Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Se eu tentasse explicar a oração temática, diria que é como sair para um passeio a pé, tendo um determinado destino em mente. Diferentemente de outras orações, a oração temática tem um alvo especial. É por isso que a chamo de oração temática, oração que tem um tema. Preparar primeiro o coração diante do trono de Deus é sempre a primeira exigência, seja qual for o tipo de oração. Devemos arrepender-nos e confessar os nossos pecados. Ser purificados de toda a desobediência diante de Deus, antes de comparecer diante do trono. Além disso, devemos muitas ações de graças e louvores ao nosso Pai. A palavra de Deus diz que Deus habita nos louvores dos seus filhos. Nossa gratidão e louvor preparam o caminho para o Senhor vir a nós. Uma coisa que é muito importante lembrar é que quando oramos por uma necessidade específica, precisamos remover a cobiça do nosso coração. Se fazemos exigências ou amolamos Deus em favor dos alvos que estabelecemos para nós, com cobiça no coração, nossas orações não surtirão efeito. Sejam quais forem os alvos da nossa vida, devemos primeiramente colocá-los no altar do Senhor e considerar em primeiro lugar o que daria mais glória a Ele. Se o propósito da nossa oração não for a sua glória, devemos reconhecer esse fato e abrir mão desse alvo, por não fazer parte da vontade de Deus. Se nossa oração for da vontade de Deus, devemos ter fé em que nos atenderá com certeza. Nosso desejo supremo deve ser o de querer para nós mesmos somente a vontade do nosso Pai. Para a nossa oração temática, devemos ter em mente alvos bem específicos. Nenhuma oração imprecisa é eficaz. Se, por exemplo, orarmos. Pai, oramos para que Tu nos abençoes. Temos aí apenas uma oração indefinida. Orar. Pai, abençoa a minha pátria. É a mesma coisa. Quando alguma coisa acontece em nossa vida, sem ser possível discernir se foi ou não uma resposta à nossa oração, não se pode chamar de oração que tem um tema, a oração temática. A oração temática é uma oração específica. E quando ela é atendida, sabemos que realmente foi uma resposta específica da parte de Deus. e podemos testificar que a resposta de Deus veio a nós. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, está registrado a oração de uma viúva. Ela foi repetida às vezes a um juiz. Com sua petição, ela dizia, faze-me justiça contra meu adversário, Lucas 18, 3. Mas o juiz daquela cidade não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Por isso, as petições dela eram desprezadas. E ela mesma era ofendida. Mas a viúva continuou voltando ao juiz e não cessou de importuná-lo. Finalmente, o juiz Inico disse, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E o Senhor disse, ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Jesus também ensinou a respeito da oração ao contar uma história. Suponhamos que alguém tenha um vizinho amigo e vá até ele à meia-noite, dizendo, amigo, empresta-me três pães, porque um amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar. Então o vizinho responde de dentro, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar-te os pães. Mas o homem continuou pedindo e acabou recebendo os pães. O vizinho, que já estava dormindo em casa, reconheceu, depois que deu os pães que lhes pediu, não por amizade, mas pela sua persistência. Então Jesus disse, Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris-se-vos-á, pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate, abris-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe, uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem, portanto, orarmos, devemos ter alvo bem específicos, tais como, faz-me justiça contra meus adversários, ou, empresta-me três pães. A oração sem alvos exatos, não pode ser chamada, de oração temática, a oração que tem um tema. Durante, esses últimos meses, fiquei com, uma única oração temática, tinha que achar um novo templo, para a nossa Igreja do Evangelho Pleno em Tóquio. Na cidade de Tóquio, é exatamente difícil, achar um prédio apropriado, para servir de templo da Igreja. Mesmo quando descobríamos um prédio para alugar, se dissessemos que era para as atividades da Igreja, a maioria dos donos dos imóveis, recusava, especialmente para os cristãos coreanos. Visando, esse propósito específico, então fiquei lutando em oração, durante vários meses. E Deus nos atendeu, e nos capacitou, a alugar um belo prédio, no centro de Tóquio. É bem melhor, do que aquele que agora temos, e dispõe de um estacionamento maior. Mas a oração imprecisa, sem alvos nítidos, é como alguém escrever uma carta, sem dar informações, sem destinatário, e sem endereço. A fé, é a substância das coisas, coisas nítidas, que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato, com aquele que pode responder, a sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara, e definida. Aprendi esta lição, de uma maneira muito especial. Tinha estado no Ministério Pastoral, durante alguns meses, e era tão pobre, que não possuía bens materiais algum. Era solteiro, e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão, e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros, e quilômetros, todos os dias, para poder desempenhar meu ministério, de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado, pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia, que se tão somente, eu colocasse minha fé em Jesus, e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava, que eu era filho de Deus, filho do rei dos reis, o senhor dos senhores. De modo, que então orei, dizendo, Pai, por que deve um filho do rei dos reis, e senhor dos senhores, viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama, e andar quilômetros, todos os dias? Pelo menos, eu poderia ter, um escritório humilde, uma cadeira em que se sentar, e uma humilde bicicleta, a fim de sair, a fazer visitas. Achava que, segundo as escrituras, eu podia pedir estas coisas ao senhor. Ajoelhei-me, e orei. Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira, e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido, e dei graças a Deus. A partir deste momento, comecei a esperar, a entrega dessas coisas. Passou um mês, e não recebi resposta alguma. Passaram dois, três, quatro, cinco, seis meses, e ainda continuava a esperar, e nada acontecia. Certo dia, chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido, e comecei a reclamar. Senhor, pedi-lhe uma escrivaninha, uma cadeira, e uma bicicleta, vários meses atrás, e não me deste nenhuma destas coisas. Tu vês que estou pregando o Evangelho para as pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso pedir-lhes que exerçam a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu pai, estou tão desanimado, não estou muito certo disto. Mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer, e tenho certeza que vais responder-me, pois desta vez, eu simplesmente não tenho certeza do quando e como. Se vais responder a minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso? E se vais responder a minha oração, faze-o rapidamente, por favor. Então sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo a minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento, sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala, de modo que esperei. Então, aquele cicio suave ressoou em minha alma e espírito, dizendo, Meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente, Então onde estão minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o espírito, Sim, esse é o seu problema, o problema de todos os meus outros filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisas, mas fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas? Mas você simplesmente pediu uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira específica e nem uma bicicleta específica. Este foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico, me havia ensinado estas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então disse eu, Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez, o Senhor me levou para Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza das coisas, coisas bem específicas, que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse, Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Então dei o tamanho da escrivaninha que devia ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório, de aço, com rodinhas, para que pudesse mover-me de um lado para o outro, como um manda-chuva. Falei-lhe depois da bicicleta. Dei muita consideração a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas coreanas, japonesas, formoseanas e alemãs. Mas naqueles dias, as bicicletas coreanas e japonesas, geralmente, eram muitos franzinas e eu queria uma bicicleta forte e maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Eu encomendei estas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las. Então realmente senti a fé fluir no coração e regozijei-me no Senhor. Nesta noite dormi como uma criança. Mas ao despertar às quatro e trinta da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração disse. Pai, isto é terrível, uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta. Este é um problema comum de todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto ouvem, mas antes que cheguem a casa para perderem tudo, sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, lendo a Bíblia, a procura de uma passagem especial para pregar, repentinamente meus olhos caíram em Romanos 4,17 Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu coração pegou-se a esta passagem e ela começou a queimar-me as entranhas no meu interior. Disse a mim mesmo acho que podia simplesmente chamar-me à existência aquelas coisas que não existem como se existisse. como se já as possuísse. Eu tinha recebido a resposta ao problema como conservar minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja onde as pessoas já haviam começado a orar e depois de cantarmos alguns hinos comecei a pregar. Espulhos essa mensagem bíblica e disse Irmãos pela bênção de Deus já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana louvado seja o senhor já recebi todas estas coisas. As pessoas ficaram a olhar de boca aberta pois sabiam que eu era totalmente pobre e gabavam-me destas coisas e não podia acreditar no que eu vi pela fé realmente louvava a Deus fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena depois do culto enquanto saía três rapazes seguiram-me e disseram pastor queremos ver suas coisas fiquei aterrado porque não tinha contado com a possibilidade de ter que mostrar minhas coisas todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres e se percebesse que seu pastor lhes havia mentido meu ministério ali estaria terminado e os jovens não estavam dispostos a voltar atrás achava-me em uma terrível situação e comecei a orar senhor desde o princípio essa não foi ideia minha foi tua ideia que eu lhes dissesse isso simplesmente te obedeci e agora estou em apuros falei-lhes como se eu fosse dono das três coisas que explicação posso dar-lhes agora tu precisas ajudar-me como sempre tens feito então o senhor veio em meu auxílio e uma ideia começou a flutuar em meu coração de modo que lhes disse resolutamente venham ao meu quarto e as verão todos foram e começaram a olhar ao redor procurando a bicicleta a escrivaninha e a cadeira disse eu não procurem essas coisas eu lhes mostrarei mais tarde aponte o dedo para o senhor parque que agora é pastor de uma das maiores igrejas das assembleias de Deus da Coreia e disse farlei-lhe algumas perguntas se você puder responder as minhas perguntas mostralei todas essas coisas por quanto tempo você esteve no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo ele coçou a cabeça e disse bem nove meses respondi então o que você fez durante nove meses no ventre da sua mãe cresci mas prosseguiu ninguém o via ninguém podia ver-me porque eu estava dentro do ventre da minha mãe então eu disse ainda no ventre de sua mãe você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo você respondeu corretamente a noite passada ajoelhei-me aqui e orei ao senhor pedindo a escrivaninha a bicicleta e a cadeira e pelo poder do espírito santo concebi essas coisas é como se estivessem dentro de mim crescendo neste momento e são tanto a escrivaninha a cadeira e a bicicleta como quando forem vistas pelas pessoas na época de sua entrega eles começaram a rir de mim disseram esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta uma escrivaninha e uma cadeira e saindo do meu quarto começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta uma cadeira e uma escrivaninha mal podia andar pela cidade as mulheres se juntavam olhando para mim davam risadas e alguns dos jovens travessos de minha igreja chegavam a mim no domingo tocava-me o estômago e dizia pastor quantos meses faltam mas naqueles dias todos eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim leva tempo assim como a mãe leva tempo para dar à luz o filho sem dúvida alguma as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes de que cheguem mas você já está grávido delas e no devido tempo as terá mantive-me louvando o senhor constantemente e no tempo devido as três coisas chegaram e chegaram exatamente como encomendas a escrivaninha era de mogno das filipinas a cadeira era japonesa fabricada pela companhia e tinha rodinhas para que eu pudesse mover-me e a bicicleta de segunda mão era norte-americana e tinha várias marchas tinha sido um filho de um casal de missionário norte-americano trouxe para casa essas três coisas pelas quais tinha esperado tanto e isso mudou por completo minha maneira de orar até então tinha orado em termos vagos mas desse dia em diante jamais orei em termos vagos se Deus respondesse as suas orações vagas você jamais conheceria seu pedido como sendo resposta de Deus você deve pedir definida e especificamente o senhor não se agrada de orações vagas há algum tempo fiz uma visita a São Francisco na Califórnia nos Estados Unidos ali falei numa conferência depois da conferência a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório o pastor perguntou pastor Xô você poderia orar por esta senhora de que necessita ela perguntei bem ela deseja casar-se e ainda não encontrou o marido peça-lhe que entre de modo que uma solterona de mais de 30 anos entrou perguntei-lhe irmã por quanto tempo tem orado pedindo o marido por mais de 10 anos respondeu ela por que Deus não respondeu a sua oração nesses 10 anos perguntei que tipo de marido você tem solicitado bem isso fica com Deus ele sabe de tudo respondeu ela sacudindo os ombros é esse o seu erro Deus jamais opera por si mesmo mas somente por nosso intermédio Deus é a fonte eterna mas ele somente opera por meio dos nossos pedidos você realmente deseja que eu ore por você sim muito bem traga-me papel e lápis e sente-se a minha frente ela sentou-se e eu disse se você escrever as respostas as minhas perguntas orarei por você pergunta número 1 você realmente deseja um marido mas que tipo de marido quer branco asiático ou preto branco muito bem escreva isso número 2 você deseja que seu marido tenha 1 metro e 80 de altura ou ele pode ser mais baixo ó deseja um marido alto escreva isso número 3 você deseja que seu marido seja esbelto e de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo quero que seja magro escreva então magro número 4 que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha bem gostaria que fosse musical muito bem escreva musical número 5 que tipo de emprego você quer que seu marido possua professor muito bem escreva professor fiz mais ou menos 10 perguntas então disse por favor leia sua lista em alta voz ela leu todos os pontos do 1 ao 10 em voz alta então eu disse feche os olhos você pode ver se seu marido você pode ver seu marido agora sim posso vê-lo claramente muito bem encomendemo agora enquanto não vi seu marido claramente com os olhos da imaginação você não pode fazer o pedido porque Deus jamais responderia é preciso que você o veja claramente antes de começar a orar Deus nunca responde a orações vagas ela ajoelhou-se e impus as mãos sobre ela ó Deus agora ela conhece o marido que deseja veja seu marido veja o seu marido tu conheces o marido dela pedimos-no em nome de Jesus continuei e dirigindo me a irmã leve este pedaço de papel para casa e cole no espelho todas as noites antes de ir para cama leia estes dez pontos em alta voz e todas as manhãs ao se levantar leia em voz alta estes dez pontos e louva a Deus pela resposta passou-me um ano passou-se um ano e aconteceu de estar passando por essa cidade novamente quando a esposa do ministro me telefonou disse ela pastor será que o senhor pode vir almoçar conosco é claro que posso fui almoçar com eles assim que cheguei ao restaurante ela disse ela se casou ela se casou quem é que se casou lembra-se daquela moça por quem o senhor orou aquela a quem o senhor pediu que escrevesse os dez pontos ela se casou sim agora me lembro o que aconteceu naquele verão um professor de música de ginásio veio à igreja com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de uma semana ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele queriam sair com ele mas esse camarada não lhes dava menor atenção entretanto ficou fascinado por aquela solterona estava sempre com ela e antes de ir embora perdiu-a em casamento ela sem muita relutância deu-lhe o seu consentimento casaram-se naquela igreja para a alegria de todos e no dia do seu casamento a mãe dela pegou aquele pedaço de papel leu os dez pontos para a congregação rasgando em seguida parece história mas realmente é assim que funciona de modo que sempre que desejar receber respostas do senhor apresente objetivos claros não diga ó deus abençoa-me abençoa-me você sabe quantas bênçãos a bíblia contém mais de oito mil promessas se você disser ó deus abençoa-me então deus pode perguntar-lhe que tipo de bênção você deseja entre as oito mil promessas portanto seja bem definido bem específico pegue um caderno anote veja sua meta claramente a oração temática também é oração fervorosa contínua uma luta de meia hora ou uma hora em favor de um só pedido específico paciência é uma condição prévia da oração temática na oração temática muitas vezes os nossos alvos aparentemente foram desfeitos e sua realização nos parece impossível os cristãos porém não devem desistir na oração temática devemos perseverar às vezes você sente que seu alvo foi destruído ou que é de impossível cumprimento mas você não deve desanimar deve persistir em oração a Deus na minha experiência pessoal passei por muitas ocasiões em que meus alvos e sonhos foram arruinados e esmigalhados na minha oração temática mas no meio de tais períodos de decepção continuei confiando em Deus e acabei recebendo a sua resposta a minha oração Deus ressuscitou meus sonhos mortos tínhamos orado pedindo um terreno onde pudéssemos construir um edifício para nosso jornal diário e Deus nos ajudou a adquirir e pagar dois mil piong de terras o equivalente a setenta e um mil cento e sessenta metros quadrados todos nos regozijamos e demos graças a Deus por isso mas então surgiram imprevistos que quase nos levaram a perder o terreno nosso sonho de levantar o prédio do jornal por pouco não se arruinou de vez ficamos desanimados tentados ao desespero mas clamamos a Deus e continuamos orando lembrando-nos de que Abraão gerou seu filho Isaac quando tinha cem anos de idade e Sara noventa anos era-lhes humanamente impossível gerar um filho ao persistirmos na oração Deus nos deu uma resposta nosso sonho voltou a vida o terreno foi nos devolvido e começamos a construir quando oramos de modo específico em favor da realização de certos sonhos passamos por um período em que nossos projetos morrem mas Deus os ressuscita para não regredirmos na fé em o nome do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida você que ouviu essa palavra se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra esta mensagem com mais pessoas nos vemos nos próximos vídeos amém